Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Refremark Dicas e Cursos e nesse vídeo eu vou dar pelo menos 4 ou mais motivos que fazem uma máquina de lavar vazar água por baixo, tá? Isso que eu vou ensinar agora serve tanto para a máquina de tampa para cima como de máquina de tampa para frente. Vários motivos são iguais, com algumas exceções que eu vou falar porque é importante você saber disso, você técnico, para você chegar na casa do cliente e já verificar esses pontos que eu vou falar. E você, dona de casa, também já tem uma noção básica. Você sabe que o vazamento de água em uma máquina de lavar há um sério risco de choque na máquina e causar um acidente que a gente não quer que aconteça. Então eu vou começar dos motivos menos prováveis e para o final os motivos mais prováveis. Por isso eu preciso que você assista o vídeo todo porque um desses motivos pode ser o que vai estar acontecendo na máquina que você for analisar na casa do seu cliente ou até mesmo a sua quando começar a vazar água. Eu vou dar um exemplo de uma máquina velha aqui da oficina só para que eu possa mostrar para você. Tá? Uma máquina aqui que está jogada para sucata. Então vamos lá, pessoal. Primeiro grande motivo que faz uma máquina de lavar vazar água, tá? Por baixo. É essa peça aqui, ó. Uma mangueirinha transparente. Ela está aqui preta porque já está suja. Ela muitas vezes fura e muitas vezes solta aqui da almofada de ar. Aí há um vazamento de água aqui. Você já vai saber se o problema do vazamento é a mangueira ou não. Essa de pré-sostato. Porque quando ela fura ou solta, a máquina não agita. Tá? Ela não consegue identificar o nível da água. Então se a sua está agitando, mas está vazando água, então não é essa mangueira. Agora vamos para a segunda razão que uma máquina de lavar vaza água. Olha só. Uma outra razão. Se a água cai aqui e esse tanque está para frente, então vai acabar vazando água aqui, ó. O que faz esse tanque ficar muito para frente aqui é que esse tipo de máquina tem umas molas aqui chamadas tirantes que engatam aqui. Então quando ela quebra, ela vem para frente. Então ela tem que estar todas no lugar. Essa aqui tem as quatro quebradas, ó. Olha só. Tem uma aqui, ó. Tá? Que centraliza o tanque para a água cair aqui dentro do tanque. Quebrou as molas do lado de lá, as molas daqui da frente vão puxar o tanque para frente e vai vazar água aqui. Esse é o motivo para alguns modelos de máquina. Fecha, Renan? Terceiro grande motivo de vazar água embaixo da máquina é essa mangueira de drenagem. Essa mangueira resseca, ela racha. Então ela começa a aparecer alguns pequenos vazamentos. Você vai perceber porque ela fica molhada na parte mais baixa. Se o vazamento, a rachadura foi em cima ou em outro lado, ela sempre vai molhar na parte mais baixa. Você pega, vê se está molhada. Aí tem que substituir ela, tá? Esse vazamento geralmente aumenta a percepção do vazamento na hora da drenagem. Então você precisa trocar. Pouco provável que seja, que ela desengate aqui. Pouco provável porque ela tem uma pressão aqui muito grande nessa peça, tá? Agora essa é a terceira. Vamos para a quarta razão. Já já eu chego na que mais é provável, que mais acontece a ocorrência. É a última que eu vou falar. A quarta razão é que esse tanque da máquina, ele chega a rachar, tá? Alguns casos chega a rachar. Aí vaza água. Como que racha? Por que que racha? Cliente, às vezes, que lava a roupa na máquina e não presta atenção nos bolsos das roupas, moeda, materiais, perfurante que estão no bolso da roupa, solta e acaba caindo para o tanque. Entre o tanque e o cesto em alta rotação, uma moeda pode rachar um tanque desse. Por isso, muita atenção você. Sempre que for lavar roupa, olha os bolsos, vê se não tem moeda, qualquer material perfurante. Você olha lá dentro do cesto, parece que não tem espaço. Mas entra moeda e acaba rachando o tanque. A quinta razão, essa é a mais comum e a mais perigosa que eu vou falar para vocês, tá? É vazamento no retentor. No meio da lavadora, e eu vou falar a sexta razão, que aí é no caso da lava e seca, modelo de tampa para frente. Lava e seca ou lavadora que tem tampa para frente, tem outra razão que eu já já vou explicar para vocês. Calma aí, então são seis razões ou sete. Então tá, lavadora comum, retentor, no meio aqui onde entra esse mecanismo, tem um eixo que vai lá para cima que gira o agitador. Entre esse mecanismo e a parte da água, tem uma peça chamada retentor, que retém a água para não sair para cá, para fora, para baixo. Quando esse retentor está estragado, ele começa a molhar aqui, molha o motor, espirra. Você percebe que ao redor da lataria fica toda melada, porque a água suja bate na correia com giro, espirra na lateral. Nesse caso, precisa trocar o mecanismo. Nesses casos, quando está vazando no retentor, até o rolamento já vai estar estragado também, porque ele chega a molhar. Então, esse é o caso muito comum. Se for vazamento no retentor, pare imediatamente a máquina e troca o mecanismo, rolamento, retentor, faça a higienização completa. Tanto para a lavadora de tampa para frente, como para cima, essas razões são as mesmas. Porque a lavadora de tampa para frente também tem retentor e molha o motor. Eu vou mostrar para vocês... Vou mostrar para vocês o motor de uma lave seca de tampa para frente com vazamento. Vazou o retentor, molhou aqui o, digamos, motor da laviceca. É um rotor com toda a situação. E essa serve só para a laviceca, modelo de tampa para frente. Às vezes chega a vazar água aqui. Você vai ver uma mancha aqui. Pronto, eu tenho uma aqui. Pronto, eu tenho uma aqui desmontada. Olha o vazamento de água. Por que isso acontece? Duas razões. Vou já mostrar para vocês que talvez você pode até resolver aí. A guarnição que fica aqui, uma borracha, ela chega a rasgar ou empenar aqui. Outra razão, que é o caso dessa aqui, que vazou a água aqui, não era a guarnição. E sim isso aqui, está vendo? Acúmulo de sujeira na borda, na borda aqui, da tampa. O que é que acontece? Quando você fecha aquela sujeira, não vai vedar na borracha. Vai acabar atrapalhando. Então o cliente precisa passar uma esponja, sempre que possível, ao redor aqui, onde pega a vedação. Essas são as mais prováveis situações de vazamento de água. Beleza? Deixa ele curtir, se inscreve no canal e acompanhe os próximos vídeos.